Você Já Pensou Por que não experimentar Você quer dançar ao som do sol Dos anos 60 Então por que não reinventar Por que não experimentar Não tenha medo da loucura Do escuro da solidão Nem do elefante branco na contramão Se o mundo dá tanta volta Não há tempo de olhar pra trás Repetindo os velhos erros dos nossos pais Às vezes a vida voa Às vezes valenta E às vezes arrebenta Por que não experimentar E tudo que a gente não fez E agora lamentar Por que você não tenta Por que não experimentar Não tenha medo da loucura Do escuro da solidão E nem do elefante branco na contramão E se o mundo dá tanta volta Não há tempo de olhar pra trás Repetindo os velhos erros dos nossos pais Que descanso em paz Ei, 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 ei Her, 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 her Não tenha medo da loucura, do escuro, da solidão E nem do elefante branco na contramão E se o mundo dá tanta volta, não há tempo de olhar pra trás Repetindo os velhos erros que os nossos pais Que descansem em paz Hê, hê, hô, 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 h É, 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 é É, é, é